Um casal com carreiras promissoras acabam perdendo seus empregos e com isso passam enormes dificuldades, sendo obrigados a recorrerem a qualquer tipo de forma que lhe façam ganhar dinheiro. Fala, galera! Hoje vamos recapitular o filme de comédia lançado em 2005, chamado As Loucuras de Dick Jane. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e bora começar! O ano é 2000. Um homem chamado Dick Harper está atrasado para seu trabalho. Ele é funcionário de uma enorme empresa corporativa chamada Globodine. Já sua esposa Jane trabalha com agenciamento de viagens corporativa. Ela está falando com um de seus clientes, que foi barrado na Rússia por tentar entrar sem passaporte, mas ela consegue resolver. Mais tarde em casa, Jane está fazendo jantar e ainda está falando com aquele mesmo cliente, pois ele teve outro problema na viagem. Assim que o jantar ficar pronto, Dick pede para Blanca, a empregada deles, dar comida para Billy, o filho deles. Após isso, o cara mostra para sua esposa que comprou uma coleira que ajuda a reduzir o latido do cachorro deles, mas quando testa, ele fica assustado ao ver que a coleira dá choque. No outro dia, Dick está saindo para trabalhar até que é parado por seu vizinho Joe, que fica esbanjando seu carro novo para ele. Então, o cara faz uma piada com o próprio carro e vai embora. Ao chegar no trabalho, sua secretária diz que o chefe da empresa está chamando ele para ir ao último andar do prédio. O cara fica muito feliz, pois os funcionários só são chamados nesse último andar quando se trata de alguma promoção de cargos altos. Ele fica comemorando e cantando no elevador enquanto vai para o último andar. Ao chegar no andar, ele conhece Frank Bespombe, o diretor financeiro da empresa. O cara diz para Dick que foi promovido a vice-presidente de comunicação, e que na segunda-feira é para ele encontrar com eles dois na casa de Jack, o CEO da empresa, para eles confirmarem os detalhes do novo cargo dele. Depois disso, o cara sai da empresa super feliz deslizando pela rua, e mais tarde na cama com Jane, ele diz para ela que ela deveria largar o emprego, pois um outro funcionário foi promovido no mês anterior para o mesmo cargo que ele, e está ganhando agora mais de 150 mil. Então, eles se animam e combinam de dar uma relaxada no próximo final de semana e vão dormir. Na segunda, Dick chega na casa de Jack e o conhece. Com isso, eles conversam e tomam café da manhã juntos, e Jack diz que quer que ele vá na TV, dar entrevista e apresentar as projeções do trimestre da empresa. Dick concorda em dar entrevista. Enquanto isso, no trabalho de Jane, ela não está aguentando mais os clientes colocando a culpa de tudo nela, então ela resolve falar com a sua chefe. Mais tarde, Dick está no estúdio se preparando para a entrevista, até que ela finalmente comece, e ele já é questionado sobre vendas bem suspeitas de diversas ações de Jack. O cara tenta dizer que ele pode ter feito isso por diversos motivos, pessoais e profissionais. Mas então, o entrevistador diz que 80% delas foram vendidas através de empresas de fachada. Dick diz que isso deve ser um engano, que a Globodyne é totalmente limpa, e eles estão dispostos a apresentar qualquer documento que pedirem, e a entrevista acaba. Mas ao chegar na empresa, o local está uma loucura, com todo mundo destruindo todos os documentos e desmontando as coisas. Então ele encontra Frank, e o cara confirma para ele que tudo o que disseram na televisão é verdade. Após isso, ele vai ao último andar e encontra com Jack, que diz que a empresa faliu e que o mundo é assim mesmo. Dick pergunta sobre todos os funcionários que ficaram sem empregos, então Jack lhe diz para ele não ligar para isso, pois eles estão na América, a terra das oportunidades. Após isso, ele entra em seu helicóptero e vai embora. Sem mais nada que possa fazer, o cara vai para casa, e ao entrar, Jenny o abraça e conta que contratou o pessoal para fazer a piscina na casa deles, conforme eles tinham combinado. Então no jantar, ele tenta contar que está desempregado, mas Billy fala que Jenny largou o emprego, deixando o cara mais sem jeito ainda para falar. Então ele começa a falar e Jenny acha que ele foi demitido, mas então o cara explica que a Globodyne faliu. Ela fica um pouco nervosa, mas ele diz para ela não se preocupar, que eles vão receber o dinheiro de indenização e de pensão também. No dia seguinte, Dick acorda, mas mal consegue falar com sua esposa, pois ela já estava saindo para tomar café com a mãe dela. Ele resolve tirar o dia de folga e fica procurando o que fazer dentro de casa, depois faz limonada para o pessoal que está construindo sua piscina. Mais tarde, ele vê na televisão que somente Frank foi indiciado com o escândalo da Globodyne e que não há nenhuma prova e acusação contra a Jackie, o deixando bem irritado. Depois disso, ele vê seu cachorro chorando com a coleira e diz que não pode ser tão ruim assim e resolve testar, tomando um choque muito forte. Um tempo depois, Dick começa a procurar emprego, mas sem sucesso e os meses vão passando, até que ele finalmente consegue uma entrevista em uma empresa chamada Pirâmide Tech. Só que ao chegar no estacionamento da empresa, ele percebe que tem mais de 20 pessoas para fazer essa entrevista. Então ele corre para chegar primeiro com essas pessoas e no caminho ele encontra Oz, seu ex-companheiro de trabalho, que ele dá um chute. Eles vão tentando atrasar um ao outro, mas quando chegam no escritório, tem uma fila com mais de 50 pessoas e acabam desistindo. Mas um dos executivos da empresa reconhece Dick e diz que ele não precisa pegar essa fila e o convida para a sua sala, deixando Oz muito nervoso. Só que quando ele entra na sala, descobre que eles não têm interesse em o contratar e o chamaram só apenas para zoarem com ele. Nesse momento, Dick percebe que não está conseguindo emprego, pois ficou muito mal visto no mercado de trabalho por causa do escândalo da Globodyne. Já em casa, o pessoal está retirando o jardim da casa deles, pois o cheque que eles passaram voltou, deixando Jenny bem constrangida na frente das vizinhas. Assim que Dick chega em casa, Jenny diz para ele que a situação financeira deles está bem crítica e ela acha que está na hora dele aceitar um cargo que seja abaixo de vice-presidente. Mas o cara diz que esperou 15 anos para chegar a esse cargo, que não vai desistir tão fácil, que eles vão precisar segurar a onda por mais alguns meses. Então Jenny diz que eles não têm mais alguns meses, pois todas as economias deles estavam investidas na Globodyne e quando eles declararam falência, eles perderam tudo. Mas o cara diz que eles ainda têm a casa deles, que vale mais de 600 mil dólares. Só que Jenny diz que desde o escândalo da Globodyne, o mercado de imóveis despencou e que se eles vendessem a casa deles hoje, ainda ficariam devendo 150 mil dólares para o banco. Então Dick cai na real e Jenny surta com ele, pois ele diz que tudo ia dar certo. Até que eles são interrompidos pela falta de energia, pois a companhia de luz cortou a energia da casa deles. Então sem escolha, o cara arruma um emprego para trabalhar em um supermercado. Ele faz o treinamento e começa a trabalhar passando informações de onde ficam os produtos. Até que uma senhora passa por ele sem que ele consiga dar informação. Ele vai atrás dela, só que a mulher pensa que ele está tentando assediá-la e o agride. E por causa disso ele acaba sendo demitido e sai do mercado reclamando. Enquanto isso, Jenny tenta um emprego de professora de yoga em uma academia, mas não tem vagas. Só que o entrevistador diz que tem uma vaga para ser professora de jinkupô. Ela aceita e inicia sua primeira aula e durante a aula acaba agredindo sem querer uma das alunas, assustando a todos. E por causa disso ela acaba sendo mandada embora do emprego. Com a situação indo de mal a pior, eles começam a diminuir o custo de vida deles. Começando por Blanca, que agora eles estão pagando com utensílios domésticos. Depois disso eles vendem o carro para pegar um modelo mais simples. E começam a almoçar em um restaurante self-service, pegando apenas um prato para os três. E também estão tomando banho nos esguichos de jardim. E sem mais opções, eles começam a vender as coisas dentro de casa. Começando pela televisão, deixando o Biri muito bravo. Mais tarde, Dick e Jenny estão sentados em um buraco no quintal e conversando sobre o que irão fazer, pois eles não têm mais nada para vender. Então Blanca aparece e fala com eles. E diz que tem um primo que pode arranjar trabalho para Dick. Então no outro dia, o cara está em frente a uma loja de tinta com outras pessoas. Até que um homem passa e diz que precisa de um cara que saiba pintar. Então todos começam a correr na direção do carro. Dick até consegue subir no veículo, mas leva um soco de outro cara que faz cair. Os outros caras o ajudam a levantar e já veem que seu rosto está bem inchado por causa do soco que levou. Depois disso ele fica jogando carta com o pessoal, mas decide ir embora. Mas no momento que ele levanta, a polícia de imigração chega no local e prende todos os estrangeiros que estão ilegalmente no país. E Dick acaba sendo preso junto, pois perdeu sua carteira no momento que caiu quando levou um soco. Ele ainda tenta ligar para sua casa para provar que é americano. Mas seu filho atende e por ter convivência com Blanca, ele fala mais espanhol do que inglês, fazendo o policial pensar que Dick é estrangeiro mesmo e o levando preso. Enquanto isso, Jane está sendo cobaia para testar um produto semelhante ao Botox, pois ganhará 14 dólares por isso. Só que o médico adverte que possa ser que tenha efeitos colaterais no produto, dependendo da pessoa. E depois de testar o produto, Jane acaba tendo efeito colateral, deixando seu rosto bem inchado. Após isso ela recebe uma ligação de Dick, dizendo que está preso. Então à noite ela aparece do lado de fora do local para buscá-lo, na fuga da prisão. E ao entrar no carro, um se assusta com o rosto do outro, mas continua com a fuga. Chegando em casa, eles ficam dentro do carro conversando um pouco sobre como a vida deles foi ficar dessa forma. Até que Jane resolve entrar e diz para Dick não demorar, pois eles precisam acordar cedo para comer sopa grátis. Depois de um tempo ele entra e fica em pé em frente à cama admirando sua esposa. Então ele sai novamente e olha para frente da sua casa. Em um ato de revolta por chegar ao seu limite, ele começa a roubar grama de diversos campos e casas e coloca no seu quintal para ter o jardim de volta. No outro dia, Jane acorda e vê Dick todo sujo e ele diz para ela que recuperou o jardim. Ao ver o jardim, Jane fica emocionada e diz que ficou lindo, mesmo o jardim tendo ficado horrível, mas a atitude dele foi bonita. Eles tentam se beijar, mas não conseguem por estarem ambos com a boca inchada. Depois disso, Dick vai pegar a correspondência e ao abrir, ele percebe que é uma notificação do banco informando que se ele não pagar a hipoteca em 24 horas, o banco tomará a casa deles. Então no mesmo dia à noite, Dick coma com uma roupa que passa um ar intimidador e pergunta para a Jane se ficou bom. Ela diz que sim e pergunta o porquê. Então ele diz que foi um cara legal e só se deu mal e agora ele vai fazer igual fez com o jardim, ir lá e pegar as coisas, dando a entender que vai sair para assaltar algum lugar. Sua esposa não bota muita fé e vai com ele como motorista, pois diz que não pode perder isso. Então ele chega em um mercadinho e Dick entra, toma uma raspadinha e vai até o caixa para tentar assaltar, mas ele se atrapalha com a arma e fica com medo do balconista. E por não ter dinheiro para pagar o que bebeu, sai de lá correndo sem pagar e foge de carro. Jane pergunta o que aconteceu, ele explica e ela começa a rir. Depois disso ele tenta assaltar um homem sacando dinheiro em um caixa, mas quando o homem vira se revela ser Joe Gart, o vizinho deles. Então ele disfarça dizendo que era tudo uma brincadeira. Após isso ele entra em um mercadinho tentando assaltar, mas fica sem coragem e só ajuda uma senhora que lhe dá uma gorjeta. Até que começa a chover ele para em frente a uma loja e ele diz que dessa vez ele vai conseguir. Mas Jane diz que tem pessoas que nasceram para esse negócio de roubar e tem pessoas que não e que talvez a verdade é que ele não seja durão. Ao ouvir isso o cara entra muito nervoso na loja e anuncia o assalto. Jane ao ouvir isso do carro vai no local e diz que ele não pode fazer isso. Mas Dick explica que se eles não pagarem a hipoteca em 24 horas eles perderam a casa. Assim que escuta isso Jane já muda de ideia na hora e já ajuda Dick no assalto. Então após isso eles saem de lá a toda velocidade chegando até a perder o controle do carro e finalmente para embaixo de uma ponte. E por causa da adrenalina rola um clima entre os dois que começam a se beijar. Após isso percebendo que roubar deu certo eles começam a fazer diversos roubos em todos os lugares mercadinhos, restaurante e muitos outros. Em um desses assaltos eles invadem a casa do diretor da pirâmide tech e o cara tem muito dinheiro eles roubam tudo e colocam a coleira do cachorro que dá choque no pescoço do cara. Assim que eles saem o cara tenta gritar pro socorro mas acaba tomando um choque. Em outro momento Dick rouba o carro de seu vizinho Joe e o usa para um assalto. Aos pouco com os assaltos eles vão estabilizando a vida deles pagando as contas de luz comprando uma TV nova mobiliando a casa novamente. No quintal eles construíram a piscina que eles queriam fazer além de uma área para churrasco. E no aniversário de Billy eles dão uma festa e os amigos de Dick diz que ele está muito bem. Então ele mente dizendo que depois que a Globodine faliu começou a investir no mercado de ações e ganhou muito dinheiro falando que é tão fácil que é como roubar dinheiro. Alguns dias depois eles vão assaltar um banco e está correndo tudo bem com o plano deles mas outras pessoas resolvem assaltar o mesmo banco que eles estão roubando. Com isso o plano deles é prejudicado e Dick quase fica preso no cofre mas consegue sair e se finge de refém conseguindo sair do banco com segurança. Após os dois assaltantes serem presos eles se revelam ser os ex-funcionários da Globodine que Dick e Jenny conheciam Oz e Debbie. Já à noite o casal vê na televisão que vários ex-funcionários da Globodine foram presos pois após a empresa falir com medida de desespero eles apelaram para maneiras ilícitas de ganhar dinheiro. Frank Bascombe também foi condenado a 18 meses de prisão pelo escândalo da Globodine. Enquanto isso Jack McAllister continua sem ser acusado de nada e está aproveitando o dinheiro que roubou tirando férias. Após isso Dick descobre que será indiciado por passar informações falsas sobre a Globodine um minuto antes dela declarar falência. Dick acaba surtando com essa informação e sai de casa correndo e vai para um bar onde começa a tumultuar no local por estar bêbado. Jenny chega no local e reclama para o barman por ter dado muita bebida para Dick mas o cara diz que ele bebeu apenas meia cerveja. Depois disso Dick vê que Frank está no restaurante e corre atrás dele até pegá-lo e começa a bater nele. Então Frank conta que ele não teve nada a ver com o que aconteceu com ele. Foi Jack que desviou todos os bens da Globodine afundou as ações e lhe deu 10 milhões para ficar em silêncio. O ex-diretor financeiro ainda diz que se sente péssimo e até se afundou nas bebidas. Então Jenny diz que em vez de fazer isso por que ele não faz algo para melhorar a vida dos ex-funcionários que ficaram sem nada. Ele concorda mas assim que Dick o ajuda a levantar ele tenta fugir mas é pego novamente. Então ele diz que tem um plano mesmo mas será bem arriscado. Frank explica que Jack guarda em um banco títulos que valem 400 milhões de dólares e que o cara pegará esses títulos e levará para o Grand Canyon Bank um banco que os ricos usam para fugir dos impostos e que quando o cara chegar ao banco o gerente irá conferir os títulos e dará um formulário para Jack com o número de conta que serão depositados esses 400 milhões e que eles só precisam trocar o formulário por um com o número de conta que eles criarão e assim que o Jack assinar esse dinheiro vai para a conta deles e não para de Jack. Então fica decidido que Jenny fará a troca pois se Jack vir um deles o plano já era. Dick não gosta muito mas concorda. Então dois dias depois eles começam a pôr o plano em prática. Antes de entrar no banco Dick e Jenny praticam a troca de formulário mas o formulário acaba escapando da mão do cara e é destruído por um cortador de grama. Quando Frank chega e descobre o que houve ele e Dick acabam brigando mas logo acabam parando pois veem que Jack acabou de chegar no banco e se escondem. Dentro do carro Frank diz que eles precisam entrar no banco e imprimir um novo formulário na coordenadoria. Então Dick e Jenny entram no banco e colocam o plano em prática. Eles têm algumas dificuldades mas conseguem um novo formulário. O cara entrega para Jenny e ela faz a troca de formulário mas Jack vê os dois no banco e percebe que a conta está errada não assinando o formulário. Na saída do banco Jack acaba confrontando os dois só que Dick em medida de desespero saca uma arma e ameaça a Jack o obrigando a ele passar um cheque. O cara sem desconfiar de nada passa um cheque para ele e assim que ele sai Dick pergunta para Jenny se ela ainda tem o formulário. Jenny diz que está com ela então ele diz que agora eles têm a assinatura de Jack e que ela vai conseguir copiar por seu talento e formação em artes. A mulher fica impressionada com o pensamento rápido e a atuação de seu marido e diz que não fazia ideia nenhuma do que ele estava fazendo. Então eles entram novamente no banco e pegam o dinheiro de Jack. E no dia seguinte quando Jack está saindo de casa vários repórteres aparecem querendo falar com ele e Dick também aparece o chamando de o homem mais generoso do planeta. Ele entrega um papel para ele ler então ele entra ao vivo no mesmo jornal que Dick deu entrevista. Então o âncora lhe pergunta um ato tão generoso transferindo 400 milhões. Ele não entende direito até que Dick fala para ele ler os papéis. Ao ler ele percebe que Dick pegou seu dinheiro e transferiu para um fundo de pensão recém criado para ex-funcionários da Globodine. Então com isso todos os ex-funcionários conseguem pegar o dinheiro de volta. E o filme acaba com Dick e sua família passeando de carro e praticando frases em espanhol. Fala galera o que vocês fariam se estivessem na mesma situação de Dick e Jenny? Deixa aí nos comentários. Já aproveita e deixa seu like se inscreve no canal e ativa o sininho pois isso me incentiva muito para trazer mais conteúdos como esses para vocês. Mas é isso. Valeu, até o próximo vídeo. Falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho